Vamos falar de uma outra coisa, vamos falar de minor blues. Ele quer falar dos blues em menor agora. É blues menor. Então, no minor blues, as áreas funcionales são todas as mesmas. Tonic, subdominant, dominant. Não é diferente. No blues menor, tem essas três características. No maior, que é a mesma coisa. São todos os menores, né? É diferente do 625, que tem várias funções cada quarto. A maioria são os menores, menos a partir dos 525, é a última linha. Uma diferença que é grande, though, é que... No minor, o tonic é um som emocional, escuro e bonito. A sensação do acorde menor é bem diferente da do dominante. O dominante tem aquela cara feliz. Do menor, ele tem uma cara meio obscura, meio... É bonito, né? Tem uma sonoridade diferente. Esse é o maior. É bonito. É lindo. É lindo. É lindo. Para tornar esse acorde interessante, tem que mexer na harmonia para deixar legal. Como o Chard能 pode fazer, com dois cinco. A minor key Tão menor Tão menor É emocional Eu não tenho que fazer nada Eu posso deixar assim e eu já fiz as pessoas sentir algo Tão menor Já tocou e o povo já está sentindo o que quer Did I change your mood? É diferente para mim Então, uma coisa que é típica no blues menor Tem sempre excepções, mas eles tendem a ter fewer harmonias Você não precisa de muito tempo para fazer uma música interessante Você não precisa de muito acordes para tocar a música Não precisa de muito, mexer muito na harmonia, harmonização Para ficar interessante Para ficar interessante So, most minor key songs Don't use much more than the three basic chords You don't need a lot of extra No tom menor, somente três acordes já é o suficiente Like a minor blues It's the one chord for four measures Esse é o blues menor Primeiro acord The four chord for two measures Back to one chord And then there's a couple of typical cadences One is the minor two five Duas cadences Or the other one, which is very common Or the other one, which is very common Is substitute dominant Dominant a half step higher than the five chord And then a half step down to the five chord And you can add more chords, but you don't need them Most minor key tunes are just like that A maioria dos temas em menor é assim Como ele está demonstrando, três acordes Let's play a minor blues in F Vamos tocar um blues menor And we use the D-flat-7, C-7, K Usa o Ré-bemol One, two, one, two, three, four And we use the D-flat-7, K Let's play it A little faster Ready? One, two, one, two, ready to go One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Tchau, tchau. 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 Tchau.